Música Tirante desse poema de Castro Alves, eu gostaria de pedir o seguinte Moisés, joga uma luz em cima de todo mundo aqui Falou em raça, falou em cor, falou em amizade Moisés, tá aí? Iluminou tudo? Aqui dentro também, vamos cumprimentar um ao outro Quem tá do seu lado desejando uma boa noite E o prazer de estar aqui na casa da Cávia Nada mais rock e roll de Castro Alves Muito obrigado por fazer companhia essa noite Eu vou chamar Nádia Miguel e Lúcia Martins Na sequência, Damião Francisco Ferreira, ok? Todo mundo sabe que isso não é nada, né? É Não é sangue Não é sangue do fone? Não Se deixar, nós vamos criar a igreja evangélica Daqui a pouco o Paulo vai criar Quadrangular, retangular Tem um monte de igreja lá Bem-vindo, Adélia A casa da Cávia de volta Será que a gente tira isso aqui da frente? Queremos atrapalhar vocês do jeito que vocês vão falar E aí, no início da Cávia? Com o microfone? Não Não é preciso Mas, então, passam por aqui Passam por lá de cá São os quatro São os quatro Passam por lá de cá Eu seguro ali, tá? Você deixa que eu seguro ali. Não trabalha não, né? Faça tudo do lado de cá. Tudo que é esse aqui também. Isso, tudo do lado de cá. Ótimo, ótimo. Assim não fica. Fica fio aí. Obrigado. E o outro na minha mão. Obrigado. Hoje eu resolvi chorar. Chorar pelo que eu já fui. Pelo que eu sinto. E pelo que eu sou. Chorar pelas pessoas. Que mudaram. E como mudaram. Chorei. Porque não pensei que elas pudessem usar de tamanha falsidade. Chorei pelo tempo que passou. E foi um tempo perdido. Porque a idade chegou. Chorei. Pelas sementes. Que eu plantei. Que não germinaram. Chorei pelos erros cometidos. Muitos erros. Muitos erros. E chorei pela vida. Tamanha que eu sonhei. E que eu não consegui. Realizar. Chorei. Pelos amores que morreram. Chorei. Pelaqueles que ainda nem nasceram. Chorei. Pra afastar o medo. E com as minhas lágrimas. Poder lavar o coração. Chorei. E pedi ao céu baixinho. O conforto. E como resposta. Ele chorou junto comigo. E mostrando. Pra mim. Que mesmo no fim. Eu não estarei sozinha. Portanto. Seguem as suas lágrimas. Tirem as vírgulas de suas vidas. As exclamações. E por que tantas interrogações. Abracem a vida. E distribuam o amor. Só o amor. Por favor. Opa. 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 O que é isso? 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 É... Brincadeira... Música popular brasileira, língua portuguesa... Agora, Damião Francisco Ferreira... Tá aí? Boa noite! Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite! Como já falou, meu nome é Damião Francisco Ferreira... Sou da Paraíba... Faz pouco tempo cheguei ao Rio de Janeiro... Vim para fazer teatro... E convenci a minha mãe, a minha família... Que queria fazer teatro porque queria... E eu estou aqui para apresentar o monólogo... De Jean Cocteau... O Mentiroso... Gostaria de dizer a verdade... Eu amo a verdade... Mas ela não gosta de mim... Assim que eu digo a verdade... Ela muda de aspecto e vira-se contra mim... Fico com cara de que estou mentindo... E todo mundo me olha desconfiado... E no entanto... Eu estou simples assim... E não gosto de mentiras... Eu juro... A mentira traz sempre aborrecimentos terríveis... Metemos os pés nela a fundo... Escorregamos e caímos no chão... E depois... Todo mundo ri da gente... Se me perguntam alguma coisa... Quero responder o que penso... Quero responder a verdade... Fico louco para falar a verdade... Mas então... Não sei o que acontece... Sou tomado por uma angústia... Um temor... Um medo de ser ridículo... E aí então... Eu mito... Eu mito... Pronto... Fato e consumado... Uma vez atolado na mentira... É preciso continuar... E não é nada cômodo... Eu lhe juro... É tão fácil dizer a verdade... É um luxo de preguiçoso... Que tem-se a certeza... De que não vamos nos enganar depois... De que não vamos ter mais aborrecimentos terríveis... E tem-se a contrariedade... Ali... Rápida... Na hora... E depois... Tudo se arranja... Ao passo que eu... É coisa do diabo... Se estou amando... Digo que não amo... E se não amo... Digo que amo... Vocês podem adivinhar as consequências... Ao ponto de se querer... Dar um tiro na cabeça... E acabar com tudo isso... Mas não... Por mais que eu me repreenda... Me coloque na frente de um espelho repetindo... Você não mentira mais... Você não mentira mais... Você não mentira mais... Eu minto... Eu minto... Eu minto nas coisas grandes... Nas coisas pequenas... E se me acontece dizer a verdade... Uma vez por acaso... Para minha surpresa... Ela dá uma volta... Se enrosca... Se encolhe... Se contrai... E vira mentira... Eu morro de raiva... E essa raiva... Que vai se amontoando... Que se acumula dentro de mim... É que me dá ódio... Eu não sou uma pessoa ruim... Sou até mesmo muito bom... Mas basta que me chame de mentiroso... Para que o ódio me sufoque... Mas eles têm razão... Eu sei que eles têm razão... Que eu mereço os insultos... Não queria mentir... E não posso suportar... Que não compreendam que eu minto sem querer... Que o diabo é que me leva a mentir... Ah... Mas eu mudarei... Eu já mudei... Não mentirei mais... Encontrarei um sistema... Para não mentir mais... Para não viver nessa desordem terrível que é a mentira... Poderíamos dizer... Que é como um quarto desarrumado... Com arames farpados à noite... Corredores e corredores do sonho... Eu vou me curar... Sairei dessa... E aliás... Vou lhe provar isso... Aqui em público me acuso de meus crimes... E exponho o meu vício... Não fico pensando que eu adoro expor o meu vício... E que também é um cômodo essa minha fraqueza... Eu tenho vergonha... Detesto minhas mentiras... E iria até o fim do mundo... Para não ser obrigado a fazer essa corrupção... Na verdade... Eu me acuso... E eu não me perguntei... Se o tribunal... Está à altura de me julgar... De me condenar... De me absolver... Vocês devem mentir... Vocês todos devem mentir... Mentir sem parar... Gostar de mentir... E acreditar que não mentem... É isso... Eu... Eu não minto a mim mesmo... Eu tenho a fraqueza de confessar a mim mesmo... Que mito... Que sou um mentiroso... E vocês... Vocês são os covardes... Vocês me escutam... E dizem... Coitado... E se aproveitem da minha fraqueza... Para dissimular suas mentiras... Eu mando vocês, seus mentirosos... Pessoal... Vocês sabem... Por que eu contei a vocês... Que mentia... Que adorava a mentira... Não era verdade... Foi só com o propósito... De pregar uma peça em vocês... E também uma maneira... De eu entender... Compreender tudo isso... Eu não minto nunca... Eu detesto a mentira... E a mentira... E a mentira... Me deteste... Eu menti horas... Lhe dizer que mentia... Cavaleiro... Senhor educando... Você disse para sua esposa... Que ia ter um jantar entre amigos... É falso... Ouse me desmentir... Ouse... Me responder que estou mentindo... Ouse... Me chamar de mentiroso... Ninguém se mexe... Perfeito... Eu sabia que isso iria acontecer... É fácil acusar os outros... É fácil colocá-los em maus lençóis... Vocês dizem que eu minto... E vocês é quem mentem... É admirável... Eu não minto nunca... Nunca ouviram? E se por um acaso... Chega a mentir... É para ajudar... Para evitar fazer alguém sofrer... Para evitar uma tragédia... Inevitavelmente... É necessário mentir... Mentir um pouco... De vez em quando... Sabe? O que? O que vocês disseram? Ah... Acharia estranho... Se alguém me reprovasse... Por esse tipo de mentira... Vinda de vocês... De vocês que estão dizendo para mim... Que não mentem nunca... Seria engraçado demais... Mas... Vejam só... Outro dia... Não vão contar... Não iriam acreditar em mim... Afinal... A mentira... A mentira é magnífica... Digam lá... Imaginar... Um mundo irreal... E acreditar nele... Mentir... É certo que a verdade... Tem seus encantos... E que as vezes... Ela me surpreende... A verdade e a mentira... Ambas se igualam... Talvez a mentira ganhe... Apesar de que... Eu não minto nunca... Hã? Eu menti? Mentiroso... Eu menti quando disse a vocês que mentia... Ou dizendo que não minto... Eu menti pessoal... Então se eu mentir... Eu sou mais uma mentira... Eu sou mentiroso? Sim... Na verdade... Eu estou confuso... Que história mais boba... Eu sou mentiroso? Sim... Então eu sou mais uma mentira... Uma mentira... Que diz sempre a verdade... Que coisa è incrível... Olha só que legal... Sauve aommy? Não, ele é... Ele é aluno... Aqui da Casa da Gabi... A professora Tagil... Vem para a taça... Vem para a taça... Vem ela cá... Vai cá, vai lá... Vem ela cá... Não gente... Ele é merecedor... Porque... Damião Francisco... saiu na Paraíba... E a família veio junto para dar força para ele fazer teatro aqui na Casa da Gata. E eu que tenho a honra de tê-lo como aluno, e eu dei o exercício que ele falou, escolhi, mentiroso, de... Jean Couture, que era um grande amigo de Edith Piaf, que escreveu o teatro, o cinema, e eu fiquei impressionada quando ele apresentou isso na aula. Eu falei, não, você tem que fazer o sarau. E aí eu vim, ele vai cedo, e eu falei, com o microfone você faz assim, sem o microfone você faz assim, sabe? Mas faz do seu jeito, vai. Então isso é mérito dele, não é meu não, viu, gente? Ele veio aqui, viu, Paulo Bete. Eu quero agradecer a oportunidade de vocês, aliás, agradecer a minha oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus, agradecer ao Paulo Bete, que eu não dava ter teatro aqui hoje em dia. e... Isso é verdade, eu não dava. Nós temos que se esforçar, tá? E um beijo pra vocês. Tchau. Eu quero agradecer a Deus, foi eu, tá? Toma. Você tá mentindo. É verdade. Manátia. Manátia. O único mentiroso que tem aqui é esse rapaz com a secamina de um time, que eu não consigo ver juntar bem. É do Fluminense, não? Betina Diniz, é isso? Tá pequena a letra aqui, é Betina, é isso? É? Pra cá, Betina. Abiga-me pra Betina. Na sequência, Marisa Sorriso. Ali, ó. Aqui. Serveu? Alô, Moisés? Pense aqui, ó. Bom, meu nome é Betina, sou jornalista, na verdade, tenho formação de arte dramática e amo escrever. Eu gosto mais de ter dramáticos de literatura, então, meu forte não é muito poesia, mas eu resolvi 33. Mas são pequenas. A primeira diz, por que que eu escrevo, amor? Então, acho que foi a primeira coisa que eu escrevi. Escrevo pra aliviar o coração. Se tuas mãos, vida, o apertam, toma-me obcecada a razão, as linhas vazias protestam. Escrevo porque as palavras libertam. Escrevo pra curar a mente. Bandida ela, rapaz, obra a dar. Esmaga-te quando o verbo é amar. E como fala, ai de mim, cê tento calar. Escrevo porque é vital expressar. Escrevo porque sinto dor. E quando ao longe tristeza, as cenas inebriam-me pela melhora entre as penas. Protejo-me, madame, do abismo profundo. Escrevo porque assim grito ao mundo. Escrevo ao viver universos alheios. Desvio divino aos anseios. Mas sem as letras, donzelas, são só devaneios. Imagens de um olhar cujo pulso é mundano. Escrevo porque sou fã do ser humano. Escrevo para a promessa cumprir. Assim que o som do chamado ouvir, enfim, deixar-me ir crescer. Pois quisera eu, senhor, que como tantos, o medo fosse morrer. Escrevo porque amo escrever. A segunda faz parte de uma série de poesias chamada Todos os Versos da Rua. Um dia eu quero fazer uma peça de teatro juntando o seu coletário. É uma carta de um homem para uma mulher. Chama-se Carta Todas as Rosas. Minha rosa, hoje li teus pensamentos e como te amo. Quero ajudar-te a entender. Em primeiro lugar, eu mesmo não me entendo. Fico contigo menos pelo que sinto e mais pelo que penso. Penso que preciso de você por perto e sei que tem se perguntado por que nosso amor não dá certo. E procuro os motivos nos teus atos. Todos errados com a se julgar. E esquece que o fim de um amor nem os erros podem determinar. Minha rosa, que comigo é lindo o botão. Mas de longe se abre esplendorosa encantando a multidão. Pergunta a teus elogios por que é resistente meu coração. E se culpa nas respostas ou vazias por cada inércia ou ação. Para o fogo, acha que lhe falta centelha. E morre por ciúmes da rosa vermelha. Minha rosa é tão preciosa. Completa-me mais do que qualquer outra rosa. Mas tem tanto medo de me perder que não me deixa lutar por você. E se até onde vou não paga pra ver, eu mesmo nunca irei saber. E há fraqueza. Sigo a me perder. Não farto e farto e farto por quê? Rosa branca de dura pétala. Pobre espinho se lhe espeta. Como ela reage? E torna a escolher não ir vivendo conforme for pra ser. A rosa, deixa o amor não acontecer. Sofre se tiver de sofrer, mas não escolha não viver. Culpa-te tanto pelos desvios da paixão. Como achar que eu não vi teu coração, se uma das tuas pétalas, quando caíam, estava aqui, amassada em minha mão. Mas não me odeia. É que eu te acho forte. E contra você eu ponho-me a lutar. Então, não te acua na fragilidade. Grita se eu te machucar. E se depois eu não me arrastar, deve ir. Mas não sem antes falar. E se por fim me descartar, contra tua doçura e bondade, não me confunde com a tua amizade, que te coloca sempre ali e se abre a meu ir e vir. Deixa a tua falta eu sentir. Minha rosa, nenhum sim é garantido. Nenhum não é definitivo. Quando achar que tudo já tentou, pensa nos sinais que precipitou. Não nega me aceitar de volta, mesmo depois de fechar a porta. Lembra, para o mais doce perfume, a bela flor tem que estar morta. Terceiro, faz parte da mesma coletânea aqui, que eu acho que vai virar uma peça chamada Todos Nessos Amor. Se chama O Que Eu Aprendi Sobre o Amor. Aprendi a ouvir o coração, a voz do amor romântico, o réu da romantização. Aprendi que a saudade faz o amor resplandecer, mas que o esplendor é amar na presença e menos na falta que ele venha fazer. Aprendi, ao dever a sofrer, que não importa quão grande é a dor, ela parte ao amanhecer. Que ao tanto pedir em oração, eu servi mais a minha ânsia do que entreguei em sua mão. A do mundo que logo deita na cama nunca reputar uma dama, ou culpar-se por ser só adivinhando. E que há de brilhar no gentilho começo, além do fim mais duro e profundo. Aprendi que o amor segue as voltas do mundo. Pena, porém, dos que o fazem adiar. Posto a crueldade do futuro, lhe é inerente nunca chegar. Ouvir ainda palavras que levam ao delírio. Mas se os sons são como a rosa, as ações são como o lírio. Sobre o amor, aprendi que em sua ausência, o diamante revela a essência. A prata nada compra, o ouro não encanta. O imprudente tem medo, o descobridor não tem segredo. A clave perde o sol, o grave não é demão. Aprendi, por fim, no tempo que é ido, no rubor do coração partido ou na canção com sustenido, que viver sem amor jamais terá sentido. Eita Brasil, eita Brasil, muito talento junto, cara. Diga, Jerimundo, fale, fale. Marisa, sorriso, está aí? A poesia, né, Jerimundo? Daqui a pouco, William e Xande, tá bom? Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou declamar dois poemas meus, que vão estar no livro Das Raízes do Coração, que eu vou lançar em outubro. E na sequência eu vou fazer, vou cantar Todo Sentimento, do Chico Buarque, que vai estar no meu show, dia 7 de agosto, lá no Ecosom. Um show que eu faço, Marisa, sorriso, de mulher para mulher, porque eu vou tentar patrocinar aquelas lojas, sabe? Aí eu já vou, vou ter o nome do show, vou gravar e vou mandar, quem sabe. Tá? Então, a primeira poesia é Palavras. Palavras, 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 ah, como às vezes saem e vão, como não dizem o que sentimos, como mascaram o coração, saem pela garganta feita arranhão, e quando se encontram com a emoção, mudam seu rumo, sua direção. Ainda que tivessem uma outra intenção. Palavras, 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 ah, como eu preciso te dizer tudo o que sinto, que as palavras não medem o meu sentimento, que preciso de você, do teu calor, que preciso conhecer todo o teu corpo, que sensível, carente, como quiser, necessito de você como mulher, que por trás dessa capa de fieza, trago aqui dentro, guardada no meu peito, sentimento, carinho, paixão, pra quanto você vê? A outra é lua cheia. Lua cheia, lua linda, lua de amor, tu és beleza, és encanto, és favor. Nós, os amantes, vigiamos sua aparição para cobrir nosso leito de paixão, e então deitarmos em total delicadeza e nossos corpos desenhados por tua luz, fazer amor mergulhados na beleza, do teu olhar, do teu brilho que seduz. E mesmo o tempo traiçoeiro da paixão e as lembranças que é o amor traz aliança, choram as horas da presença passageira que tão fugaz desaparece na soleira. Ó lua cheia, lua branca, lua prata, lua guerreira, lua amiga, lua amada, penso que o sol a essa hora te procura para fazerem amor na madrugada. Preciso não dormir Até se consumar O tempo da gente Preciso conduzir Um tempo de te amar Te amando devagar e urgentemente Pretendo descobrir No último momento Um tempo que refaz o que desfez Que recolhe todo o sentimento E bota no corpo uma outra vez Prometo te querer Até o amor cair Doente Doente Preciso então partir A tempo de poder A gente se desvence E arda a gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo Da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado Ao lado Teu Sorriso! Sorriso! Como é que é? Marisa sorriso? De mulher pra mulher Vai a propaganda Marisa aqui, olha De mulher pra mulher É, pois é Fã do Uruguai Já de cara Por causa do presidente de vocês Esse é o cara Fusquinha O presidente da Fusquinha É um exemplo pra todo mundo Nem empregada doméstica Ele tem Ele mesmo lá Vai na casa dele E o carro dele? E o carro? O carro é Fusquinha 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 É que nem aqui É igualzinho Bom gente Muito boa noite Um prazer enorme estar aqui com vocês Fantástico, fantástico Muito bem-vindo Caiu hoje aqui por acaso Uma notícia no jornal Deixa eu botar essa história Olha só, é rapidinho Estava trabalhando hoje E eu trabalho com imóveis E documentação E eu estava no centro Nós moramos em Campo Grande Ele estava na casa E eu estava na rua E aí eu achei o jornal E tinha assim O sarau Cinco minutos Eu olhei e liguei pra ele assim Pô, tem um sarau legal Cara, que ele pode ir Cara Vamos lá então Estamos aqui, cara Funcionou direitinho Não, eu não comprei o jornal Eu achei o jornal Não, e assim Estava tudo lotado Só tinha uma cadeira Com um jornal Que era aquele jornal Que tinha essa Notícia Tinha notícia Coisa da vida É maluca, né Espero que vocês gostem Vamos lá Hoje nós esquecemos Um pouquinho Um pouquinho De alguma música brasileira Só pra não esquecer Um detalhe Nós somos da fronteira Do Brasil com o Uruguai Certo Também gaúcho Mas nascido do lado do Uruguai Sou uruguaio também Pra vocês verem Como a cultura brasileira Viaja muito longe Faz um pouquinho De chorinho Rio de Luz E aí É só se vai Tchau, tchau. 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 Vamos tentar, vamos tentar, vamos lá. Vamos lá. Mais uma, mais uma, mais uma. Será que ele consegue? Consegue! Será? O pessoal tá pedindo aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Gente, olha só, eu recebi aqui uma mensagem do regulamento da casa, então está no artigo 4, de que o tempo está sendo muito longo. e aí o regulamento diz que se a pessoa insistir a gente vai começar a bater palma ao contrário é porque senão eu fiz as contas agora não vai dar para todo mundo se apresentar e é legal que todos se apresentem então vamos dar uma segurada um pouco no tempo eu estava tentando explicar ali para a igreja o cos da calça você sabe o que é cos da calça? quem é engenharia? o cos da calça eu estava tentando explicar o cos da calça do nosso cavaquinho para a dona Inês como que é vocês entenderam é cos da calça é gancho é gancho é gancho é gancho é gancho é gancho um dos ganchos mais loucos da noite observações de hoje mas nesse modelo não tem gancho não tem gancho não tem nada olha, a gente muito amarela durante 20 anos foi 25 anos na Rede Globo conhece tudo de gancho, né cara? é gancho é gancho eu acredito muita coisa esse é o nosso coeta depois ele vai estar aqui com a gente vocês vão ver só gente, agora falando sério tá? vamos segurar um pouco a onda porque senão ele vai dar para todo mundo e é legal que o todo se apresentem tá bom? eu vou chamar Aline Jagas você tá aí? tá Aline pra cá opa abre a mãozinha aí pra Aline vamos abrir caminho pra Aline é a primeira vez que eu venho aqui tô muito feliz vou ler uma poesia pra vocês que eu fiz depois que eu acabei de preparar um café a temperatura está alta penso que chove no fim da tarde a chuva faz brotar novas plantas na horta o solo fica úmido sobe o dor forte de terra molhada e do café que acabei de preparar sento-me na varanda dou alguns suspiros e logo adormiço sinto uma paz e o silêncio dessa tarde não sinto saudades da manhã seca e ensolarada não sinto saudades da respiração ofegante nem dos lençóis manchados de desejos do suor que esporria daquele corpo viril não quero lembrar não quero lembrar desta manhã tão movimentada quero apenas respirar esse ar puro dessa tarde fria sentir o vento no meu corpo cansado quero silenciar os gemidos ainda em minha memória fechar os olhos e esquecer que ele esteve aqui vou chamar agora o meu amigo Joilson Pinheiro que me colocou nesse caminho da poesia e vou ler uma poesia com ele rapidamente o amor quer uma cor um amor apareceu tinha uma cor na tonalidade do amor talvez lilares quem sabe rosa misturado com amarelo cores da bandeira que amo foi aí que me perdi nas cores da paixão mesmo assim sobrevivir mas rasguei meu coração com uma cor vermelha que pintou bem aqui num peito desavisado menino escorregando do telhado ser única sem pintura sem cor da minha aventura desbotei meus sentimentos procurando a cor do amor gente, eu descobri a Aline dentro de uma house em 2005 depois de ter lançado esse livro e aí a gente fez uma amizade incrível eu prefacei o primeiro livro dela Minhas Pétalas vou chamar agora a Lucrécia Marques pedi ao pessoal que está aqui por gentileza mantenha o silêncio porque atrapalha quem está lá atrás não consegue ouvir por favor Lucrécia Marques boa noite boa noite eu vou apresentar uma crônica de Fernando Sabino chamada A Última Crônica estava eu a caminho de casa quando resolvi entrar no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão na realidade eu estava tentando adiar o momento de ter que escrever eu queria estar muito inspirado para coroar com êxito essa minha busca pelo pitoresco ou pelo irrisório do cotidiano de cada um mas nessa minha busca pelo acidental seja num incidente doméstico num flagrante da esquina ou mesmo no sorriso de uma criança eu acabo perdendo a noção do que é realmente essencial sem nada mais para contar eu vou tomar o meu último gole de café e voltar para casa sim mas vejo que ali no fundo do botequim acabou de entrar um casal de pretos eles se dirigem para a última mesa de mármore encostada na parede de espelhos acondensando o gesto na humildade das ações vim juntar-se a ele uma menininha deve ter mais ou menos uns três anos de idade com um laço de fita no cabelo um vestidinho de chita e quando ela senta-se à mesa mal consegue balançar as perninhas no alto com os olhos curiosos olha tudo ao redor três seres esquivos os que fazem parte da instituição familiar célula da sociedade e eu vejo me parece que eles estão se preparando para algo mais do que simplesmente matar a fome o homem mexe em seus bolsos e tira de lá umas moedas verifica o valor das moedas chamou o garçom o garçom se aproxima e ele muito gentilmente me parece que faz um pedido que o garçom anota e ele aponta para um pedaço de bolo uma pequena fatia de bolo que está sobre uma redoma de vidro o garçom se afasta e ele olha para a esposa ela com um olhar humilde levanta os seus olhos para sentir a aprovação do ambiente pela presença deles ali o garçom volta coloca a pequena fatia de bolo sobre a mesa e abre uma pequena garrafinha de coca-cola o pai serve a coca-cola para sua pequena filha e eu vejo que a mãe e a mãe está mexendo na bolsa preta de plástico e dali tira alguma coisa são três velhinhas são três velhinhas brancas que ela gentilmente espeta naquela fatia de bolo o pai agora pega uma caixa de fósforo e acende as três velhinhas e mais uma vez eles se olham como ouvidos e aí a menina então põe-se a cantar parabéns parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos muitos anos de vida rapidamente assopra aquelas velhinhas bate palma bate palma a mãe então parte o pequeno bolo e dá-lhe a ela dá-lhe as pequenas porções que ela come com uma felicidade indescritível a mãe então ajeita o pequeno laço de fita e gentilmente tira aqueles farelos de bolo que caíram sobre o seu vestidinho de chita mais uma vez os dois se olham contentes por aquela pequena celebração e ele humildemente abaixa os olhos mas levanta novamente procura o olhar de aprovação das pessoas presentes e dá comigo dá comigo a olhar pra ele e mais uma vez ele abaixa os olhos e eu mentalmente digo não, não olhem pra mim olhem pra mim e ele volta a olhar pra mim e eu retribuo o sorriso pra ele e ele então abre um largo sorriso lindo, sincero e eu agora já posso voltar pra casa eu já tenho material pra mim a crônica mas que ela venha inspirada e que ela seja linda, pura sincera com o sorriso daquele homem do Crescia Marques que crônica maravilhosa que leitura mas ela faz bem né e que ela só vai mais não 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 só